Fala pessoal, tudo bem? Canal do Clebinho sempre com novidade. Hoje eu prometi e vou cumprir. Tá aqui comigo o Alisson. E aí Alisson, beleza? Oi Clebinho, vamos lá. Alisson chegou aí. O que nós vamos fazer hoje, hein Alisson? Hoje nós estamos em um lugar diferente. Nós estamos aqui na Faria Lima pra mostrar pra vocês que não é só na Paulista que o Clebinho consegue atender. A gente vai atender em lugares diferentes hoje. Isso mesmo. E a ideia é mostrar pra vocês que em qualquer lugar que você for tem cliente, mas tem que ter uma peneira. Pra quê? Pra gente saber quem é o nosso público. Isso, porque às vezes, por exemplo, a gente tá num lugar que tem um público mais descolado e tem um público mais reservado, como vocês veem aqui de fundo. Então a gente vai ver hoje se esse mais descolado vai comprar ou se a gente vai ter que ir aqui no mais reservado ou lá no descolado. A gente vai saber daqui a pouco. Agora, fala pra mim o que você fez na hora de sair de casa, você se almoço, a mãe preparou os brigadeiros, mostra o brigadeiro pessoal, fala um pouquinho da sua preparação. Você viu? E hoje ele apostou num social. Ele vai falar pra gente por quê, porque cada um tem o seu porquê. Eu apostei já num básico, porque eu gosto do meu básico, mas ele vai falar porque ele apostou num social. Vamos lá. O brigadeiro tá aqui, pessoal. Olha só. Beleza. Por que eu apostei num social? Porque eu ia pra Paulista. E lá o pessoal tá saindo do trabalho, então eu ia criar um raporte com eles. Raporte é uma conexão. Então o pessoal ia estar com a roupa do trabalho e eu também ia estar com a roupa do trabalho. Um look mais casual, né? Aqui. Pós-trabalho. O pessoal levanta a manga da camisa, entendeu? Ia criar uma conexão com o pessoal. Entendeu? Mas aí o Clebinho veio e me falou que tinha pra faria ali, mano. Então nós vamos vender lugares diferentes, série. Vamos fazer uma série de cinco vídeos falando sobre os nossos dias, nossas vendas e como é que foi. Vamos lá? Vamos lá. Bora vender. Pessoal, eu tô aqui com a... Natália. Natália e a... Aís. Natália e a Thaís. O que vocês acham que um vendedor precisa ter pra convencer vocês a comprar um brigadeiro? Eu acho que tem que ter carisma e simpatia. Carisma e simpatia. É só isso, tá ótimo. É. Não, acho que é o que não pode faltar. E o que vocês acharam da nossa abordagem hoje? O que vocês acharam? Achei muito engraçado. Sério? Eee. Legal. Muito simpatia. Arrasou. Obrigado, viu, meninas? Obrigado, meninas. Pessoal, lá. Ele tá vendendo tudo. O pessoal comprando super. É a técnica, é a abordagem. É o jeito que você faz, que você vai conseguir vender. É um novo. Tenho certeza que é o meu lugar. Ah. Vai, essa parte eu sei. Por favor, eu tô ficando esperto. Já, não. Se tudo é certo, eu te ajudo a melhorar. Ah. Vai. Doeu, agora não dói, não dói. Meninas, o que vocês acharam? Achei sucesso. Recomendo, viu? Recomendo. Pode comprar. Muito boa abordagem. Olha, o do Clebinho eu não provei, mas o do discípulo dele deve ser uma delícia. Então, se é discípulo, deve ser acabado. Isso aí. E uma mensagem que a gente deixou aqui na mesa é pra que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Quantas pessoas vocês não podem fazer a diferença? E às vezes a gente fica com medo de chegar, mas não precisa ter medo. Solta a timidez, né, Alisson? Isso aí. E vai embora, né, gente? Tem iniciativa. Arrasou. Agora é um desafio. Ele tá indo sozinho. Que eu falei pra ele, agora você vai sozinho pra você ver que você é capaz de vender sozinho. E aí nós vamos acompanhar como que vai ser essa performance dele. E aí nós vamos ver que ele não precisa lembrar daquela segurança, pela mãe da... Pra lembrar mesmo. Beleza? E aqui, ó. E a promoção de hoje está... Ele vai ter que convencer a mesa agora a levar. Vamos ver o que vai dar. Depois eu vou chegar lá na mesa e vou falar... Vamos ver se vão comprar. Parece que vai sair um dinheiro ali. Estou negociando. A negociação é assim mesmo. Demona um pouco, tá, gente? É, pessoal, a gente parou agora. Um tanto quanto cansado. Sentamos aqui para poder falar para vocês um pouquinho do rendimento do Alisson. Alisson, que horas que nós chegamos? Nós chegamos era 7h40. E agora são que horas? 9h40. Duas horas. Duas horas. E você sobrou alguma coisa? Cadê a bolsa? Não sobrou nada. Está aqui. Vendeu tudo? A bolsa vendeu tudo. Zero. Só o dinheiro. Só o dinheiro aqui. Então, o faturamento dele aqui foi assim, gente. Vou falar para vocês a taxa de conversão. E se ele quiser abrir o faturamento para vocês, ele abre, tá? Foram 24 mesas. 17 compraram e 7 não compraram. Faturamento, vamos falar? Qual o faturamento? Ele faturou hoje R$211 em duas horas. Duas horas. O que você tem a dizer rapidinho para nós finalizar o vídeo? Quem em duas horas trabalhando para os outros consegue isso? Esse mesmo valor. Se você for fazer a conta, trabalhando duas horas por dia, você tem sua liberdade, você consegue comunicar com as pessoas. Isso daqui para mim é prazeroso, isso daqui para mim não é trabalho. Eu adoro fazer isso. Tá, agora fala para mim, o que foi mais importante durante essa andada nossa para você conseguir fazer esse dinheiro, abordar as pessoas? O que você classifica como mais importante? O que eu classifico como mais importante é a energia e a adaptação. Porque, por exemplo, lá na Paulista, eu abordava com as pessoas que estavam mais sentadas e não tinha som. Então, eu tinha que vir mais calmo. Aqui eu já tive que vir com mais energia. Então, você tem que se adaptar ao local. Certo. Acho que é isso mesmo. Valeu, ajuda hoje? Foi ótimo. Obrigadão. Tamo junto. Pessoal, então é isso, tá? Se você quer vender, você não pode ter medo, você tem que ter dedicação, pulso firme. Eu quero pedir para você que escreva um comentário aqui embaixo. Eu vou fazer um sorteio nessa primeira série e eu já estou abrindo esse sorteio. E na última eu vou sortear para me acompanhar você aí em três dias de vendas. Aonde for, em qualquer lugar do Brasil, eu vou, tá bom? Então, escreve aqui embaixo seu nome e fala, eu quero o Clebinho aqui comigo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa esse comentário muito importante para mim. E até o próximo vídeo.